O Cuidando do Cafézal dessa semana mostra como deve ser feita a preparação para o plantio de café e os cuidados que devem ser tomados. Olá, o Cuidando do Cafézal de hoje está na fazenda Ponta da Cava, em Varginha. E eu estou aqui com o Luiz Gustavo, ele que faz parte da quarta geração de cafeicultores da família. Luiz Gustavo, estou vendo que você aqui tinha café plantado, está plantando café novamente, está preparando o terreno. Sim, aqui já tinha uma plantação, foi feito um tratamento errado nela, a gente optou por arrancar ela esse ano e está fazendo uma nova plantação. Então, qual é a sua grande preocupação aqui hoje? Em saber qual a melhor cultura a ser plantada aqui e dentro dessa cultura, quais os melhores passamentos e o que está podendo aplicar nela para ela sair uma lavoura boa futuramente. E para tirar a dúvida do Luiz Gustavo, eu estou aqui com o PC, engenheiro agrônomo da Geagro. PC, qual que é o manejo ideal aqui para essa área? Então, a primeira dúvida dele é qual que seria cultivar. Eu recomendo aqui o Mundo Novo Barra 4, no espaçamento 3,70 por 70. Se ele puder fazer esse plantio logo no mês de novembro, que é o melhor mês para ter um melhor pegamento, né? A gente observa aqui o terreno, que ele é um pouco escorrido. Então, eu recomendo para ele um bom preparo do solo agora, inicialmente, uma aração, uma subsolagem e depois ele sucar. Então, a gente recomenda um uso de um sucador que a gente chama Florestal, que ele consegue chegar a 90 centímetros de profundidade, né? E logo após ele terminar desse suco, a gente recomenda ele fazer um plantio de braquear na entrelinhas, a fim de evitar a erosão aqui. Depois que ele tiver feito todo o preparo, no pós-plantio, o que você recomenda? Então, eu recomendo aqui para ele, o pós-plantio, né? 30 gramas de producote, chama de adubo inteligente. Ele vai fornecer nutriente para essa planta por um período de seis meses. E além do benefício, que quando ele tem umidade, esse produto disponibiliza o nutriente e a planta está se alimentando desse nutriente e tendo um desenvolvimento muito melhor do que comparado com uma adubação convencional. Então, Luiz, com tudo que o PC te passou, com todas as recomendações, esclareceu suas dúvidas, vai seguir? Sim, com certeza. Até porque antes a gente não tinha nenhum acompanhamento, por isso que a gente veio a perder essa área. E agora a gente vai tentar o máximo possível, sempre prosperar na lavoura. Sucesso aí, então, para o futuro. Muito obrigada, PC, mais uma vez pelas dicas. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Este foi o quadro Cuidando do Cafezal. Na próxima semana, tem mais. Até lá!